Você tem fé e gratidão? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudar a uma fé. Obrigado por curtir e seguir. O Salmudo 59,16 traz uma mensagem de confiança e gratidão a Deus em meios adversidades. O salmista, você e eu, expressamos nossa fé inabalável no poder e na proteção divina, reconhecendo que é Deus quem nos sustenta e nos guarda em tempos difíceis. Essa passagem nos lembra da importância de nos mantermos firmes em nossa fé mesmo quando enfrentamos desafios e lutas na vida. Ao confiarmos em Deus e reconhecermos sua presença ao nosso lado, encontramos forças para enfrentar as dificuldades e superá-las. Além disso, o verso também nos ensina a expressar nossa gratidão a Deus por suas bênçãos e seu cuidado constante para conosco. Agradecer pelo que Deus já fez em nossas vidas nos ajuda a desenvolver uma atitude de gratidão que nos conecta a Ele em um relacionamento mais profundo. Meus amigos, meus irmãos, o salmista nos convida a olhar para além das circunstâncias e encontrarmos conforto na presença e na proteção do Senhor, enaltecendo sua fidelidade e bondade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por curtir e compartilhar. Obrigado por seguir. Obrigado por tudo. Um grande abraço a todos vocês.